Oi gente, em 2017 eu me mudei para a cidade de Ribeirão Preto para estudar na USP, porém quando fiz a minha inscrição no vestibular eu não fazia a mínima ideia de onde ficava Ribeirão ou como era a cidade, o campus. E apesar de eu amar o lugar, eu queria ter feito uma escolha com um pouco mais de conhecimento, por isso decidi gravar esse vídeo e falar um pouco para vocês sobre como é o campus da USP, como é a cidade, para que você possa fazer uma escolha mais consciente de onde você realmente quer estudar. Então gente, a USP é a Universidade de São Paulo, uma faculdade pública criada em 1934 e mantida pelo governo do estado de São Paulo. Hoje ela oferece 183 cursos de graduação e 239 programas de pós-graduação, que estão distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa. Para vocês terem uma ideia, hoje mais de 20% de toda a produção científica do Brasil é desenvolvida na USP. Isso é muita coisa, né? E eu acho que é por isso que a USP é uma universidade tão famosa e tão desejada, tão querida por tantos estudantes, né? Essas 42 unidades de ensino, elas são distribuídas em 8 campos. Esses 8 campos da USP, eles estão em 8 cidades, né? 8 cidades diferentes. São as cidades de São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e Santos. Agora, falando um pouquinho mais sobre a cidade de Ribeirão Preto, eu acho legal a gente saber que ela fica mais ou menos a 315 quilômetros da cidade de São Paulo. Ela fica mais no nordeste do estado. Eu acho importante a gente ter essa informação, porque às vezes, quando a gente vai fazer a inscrição, a gente vê lá Ribeirão Preto, mas não faz a mínima ideia de onde fica Ribeirão Preto. Inclusive, eu não sabia onde ficava Ribeirão Preto e quando eu fui lá fazer minha matrícula, que foi a primeira vez que eu fui para Ribeirão Preto, eu descobri que era muito longe da minha cidade. Então, é bom a gente ter essa informação antes, né? Ribeirão Preto hoje tem cerca de 720 mil habitantes. É uma cidade bem grande, tanto que no ranking de 2021, ela ficou em sétimo lugar entre as cidades com maior número de habitantes do estado de São Paulo. Ela ficou atrás somente da cidade de São Paulo mesmo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Santo André. Bom, a cidade nasceu no ano de 1956 e ela cresceu e se desenvolveu a partir do cultivo do café, tanto que ela chegou a ser a região com maior produção de café mundial. Isso contribuiu bastante aí para o crescimento e desenvolvimento dessa cidade, que mesmo depois da desvalorização do café, ela continuou crescendo a partir de outras culturas e também do setor industrial. Também, já na segunda metade do século XX, ela recebeu outros investimentos, investimentos na área da saúde, na área de bioenergia, de biotecnologia, tecnologia da informação e tudo isso também contribuiu para que em 2010 ela tenha sido declarada como um polo tecnológico. Além disso, Ribeirão Preto hoje também é responsável pelo 25º maior produto interno bruto do Brasil. Então, para você ver, né, ter uma ideia da proporção, né, da importância dessa cidade para o nosso país, para o nosso estado. Ribeirão também tem a fama de ser uma cidade muito quente e realmente ela é uma cidade muito quente. Então, se você gosta de sol, de calor, você vai se dar muito bem lá, eu tenho certeza. Agora, falando um pouco mais sobre o campus da USP, mesmo na cidade de Ribeirão Preto, o campus, ele fica situado onde antes era a Fazenda Monte Alegre, que pertenceu ao rei do café, o Francisco Chimidi, que foi, inclusive, na época, um dos... o maior produtor de café mundial. E a casa, né, onde foi a sede da fazenda, hoje é o Museu do Café, que ainda tá lá no campus e todo mundo pode visitar. Depois de diversos acontecimentos, como a crise do café, a própria morte do Francisco Chimidi e a quebra da Bolsa de Valores, em 1940, o governo desapropriou essa fazenda e criou lá a escola de agricultura, uma escola prática de agricultura. Só que essa escola também não durou muito e já no final, né, da década de 40, de 1940, foi criado lá a Faculdade de Medicina. E a Faculdade de Medicina, ela começou a funcionar lá em 1952. Inclusive, é dessa época o nosso famoso Prédio Central da Medicina, que é uma construção muito bonita, né, muito antiga e muito bonita do nosso campus. Depois disso e do passar dos anos, outras unidades de ensino, elas foram sendo criadas, né, construídas dentro do nosso campus. E hoje, o que o campus da USP tem, né, de faculdade, de unidade de ensino? A gente tem a Escola de Educação Física e Esportes, a Escola de Enfermagem, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Odontologia. E cada uma dessas unidades oferece diversos cursos de graduação e também de pós-graduação. Além disso, a gente também tem o Hospital das Clínicas, que foi fundado em 1956 e é uma das instituições de saúde mais importantes do país. Além de ser uma referência internacional, né, pela constante inovação científica e pelo serviço que é oferecido para a população. Uma outra coisa bem legal, para vocês terem ideia, né, do tamanho do nosso campus, ele está situado numa área de mais ou menos 6 milhões de metros quadrados. E a maioria dessa área é constituída de espaço verde mesmo. Então, florestas, jardins, lago, represa... Isso torna o nosso campus um lugar muito agradável de você estar. Tanto que você já sente uma diferença até na temperatura entre o centro da cidade e o campus da USP de Ribeirão Preto, que é um pouquinho mais fresco, que é uma coisa muito boa para a gente que mora lá em Ribeirão. A gente sabe o quanto é difícil, às vezes, o calor, né, que é bem forte. Uma outra coisa bem legal é que o campus, ele não fica longe da cidade. Para vocês terem ideia, uma das entradas do campus, né, ela fica numa distância de 6 quilômetros até a rodoviária de Ribeirão Preto. Isso é bem pertinho. E também a gente tem um terminal de ônibus dentro do campus, que fica na frente do Hospital das Clínicas. E desse terminal, sai um ônibus o dia inteiro para todos os cantos da cidade. Isso acaba facilitando bastante a mobilidade dos alunos, até mesmo aqueles que moram um pouco mais afastado do campus, às vezes, moram do outro lado da cidade, porém, tem um ônibus que sai de dentro do campus e vai até pertinho da casa dele. Bom, eu poderia ficar muito tempo falando das vantagens do campus, que são muitas. Eu gosto muito da USP Ribeirão e pode ser até que eu seja tendenciosa a falar, mas não. Eu estou trazendo informações verdadeiras, né, para realmente ajudar você a tomar a sua decisão. Então, eu vou falar só mais alguns detalhes aqui. Uma outra coisa bem legal, que eu acho que é importante de falar, é sobre o nosso CEFER, que é o nosso Centro de Educação Física, Esportes e Recreação. Por quê? Porque lá tem diversas quadras poliesportivas abertas, fechadas, quadra de tênis, campo de futebol, pista de atletismo, piscina semiolímpica, academia, inclusive a academia foi reformada recentemente e está cheio de aparelhos novinhos. Também tem diversas salas que são oferecidas, diversas aulas, né. Então, lá a gente tem aula tanto para os alunos de graduação, pós-graduação, quanto para os funcionários. Aulas de yoga, acro-ioga, pilates, corrida, natação, tênis, treinamento funcional. Tem muita coisa legal. Fora isso, né, a gente também, o campus oferece algumas atividades culturais. Então, a gente tem oficina de dança, teatro, artes plásticas, fotografia, forró. Tem muita coisa, gente, e isso é muito legal. Para quem tem a necessidade, a gente também tem as moradias estudantis, né, que elas são muito boas, muito bem estruturadas, mas eu vou falar um pouco melhor, né, mais detalhadamente sobre isso em um outro vídeo. A gente também tem o restaurante universitário, o famoso bandejão, onde são oferecidas refeições, almoço e jantar pelo valor de R$2,00 e café da manhã pelo valor de R$0,50. Bom, gente, eu acho que a decisão de para onde a gente vai estudar, seja na graduação, na pós-graduação, é uma decisão muito importante para a gente, porque o lugar, né, para onde a gente vai estudar, o lugar que a gente vai morar pelos próximos 4, 5, 6, até mais, né, mais anos, é uma decisão muito importante que vai afetar tudo na nossa vida. Então, essa decisão vai influenciar as nossas futuras amizades, vai influenciar a nossa qualidade de vida, vai influenciar nossas oportunidades de trabalho, vai influenciar nosso crescimento profissional. Então, é uma decisão que tem que ser pensada, tem que colocar na balança, só tem que ver o que é importante para você. Então, ah, é importante para mim estudar numa faculdade que fique próxima à minha família, porque eu não consigo ficar muito tempo longe deles. Então, você com certeza vai ter opções, às vezes, de ter faculdades boas para a parte da sua família. Mas se para você, você tudo bem ficar um pouco mais longe, porque eu quero estudar na melhor universidade, eu quero estudar onde me traga as melhores oportunidades, coloca isso na balança, gente. Veja o que realmente é importante para você, o que vai te fazer feliz. Porque isso, assim, eu já vi muita gente indo para a faculdade, aí não se adapta ao lugar, acha a cidade ruim, acha o campus longe da cidade, acha que é ruim ficar longe da família, acha que não é boa a faculdade. E, claro, a gente sempre pode mudar de ideia, nunca é tarde para novas decisões. Mas por que não, né, pesquisar melhor e tomar uma decisão mais certeira, mais consciente. Então, eu só tiro que você estude, que você pesquise para onde você realmente quer ir. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para você. Porque para mim fez, quando eu tomei a minha decisão de ir para a Luspe Ribeirão, lá em 2017, não foi uma escolha fácil. Eu pensei muito, eu pesquisei muito. Infelizmente, não achei tanto conteúdo na internet, por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque teria sido muito importante para mim na minha época. E não foi uma escolha fácil, gente. Eu tinha outras opções, eu passei em outras faculdades públicas, perto de casa, que também eram muito boas. Mas eu tomei essa decisão de ir para lá. E eu sei que hoje foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. E eu espero que você também possa tomar a sua melhor decisão. Então, se você tem mais alguma dúvida sobre o campus da Luspe Ribeirão, sobre a cidade, você pode falar comigo, pode deixar nos comentários. Você pode me chamar para conversar, eu adoro conversar, eu adoro falar sobre essas coisas. Se você acha também que esse foi um conteúdo legal, um conteúdo importante para as pessoas, você pode curtir o vídeo para que ele chegue para outras pessoas. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Torço muito para que tudo dê certo na trajetória de vocês. E muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.